Meu pagode é via aérea porque voa de avião Eu ando aqui por terra conquistando a multidão Enquanto a viola sobe, pagode não vai ao chão Pagode volta ao sucesso, está em todo o universo Já chegou lá no Japão Já fizeram até macumba querendo me derrubar Mas sou água, rio abaixo e não tem canto que eu não vá Sou fogo de morro acima, queimo tudo que encontrar Não tenho medo de guerra Caminho embaixo da terra, vou sair em outro lugar Nossa lei correndo frouxa, ninguém toma decisão Dormiu no pão terrobado, está na unha do ladrão O jacaré que bobeia, vira a bolsa ao cinturão O chapéu que o touro usa, é um chute pra quem abusa A viola não morreu, só parou pra descansar Nos braços do companheiro Nos braços do companheiro, que aqui já não está Veio que sejas feliz, possa até me ajudar Com o seu conhecimento, vamos dar o seguimento Pra viola não parar